O contexto político na América Latina, a ditadura no Brasil, a redemocratização, o movimento pelos direitos humanos. A exposição multimídia mostra o terror dos anos de chumbo em imagens e sons. Promovida pela presidência do Senado e pelo senador Pedro Simón, a mostra foi organizada pelo movimento de justiça e direitos humanos. Preciso que o povo brasileiro conheça o que aqui aconteceu, que foi muito grave. Nós não estamos aqui nessa reunião festejando nada, nem comemorando nada. Nós estamos parando para relembrar, para recordar. Uma recordação dolorosa, verdade. Mas significa o desvio que o Brasil teve. 21 anos, daquele triste 31 de março, até a retomada da democracia. O Brasil ainda não conseguiu fazer inteira justiça às vítimas daquele período histórico. Foram muitas as famílias atingidas, muitos homens e mulheres, cujos rostos poderemos ver na exposição. Que sofreram na pele o ônus de uma repressão política, que tinha como intuito limitar o mais básico direito da cidadania, que é, como todos sabem, o direito de manifestar opinião. Que sofreram na pele das para Deus. Aoaliśmy de uma das as manifestações. A CIDADE NO BRASIL